oi estamos aqui para jogar um mod cj para android versão otimizada para celulares fracos abaixo de 3g de dinam existe cada música substituída uma música foi substituída na semana 3 outra na semana 4 outra na semana 4 outra na semana 5 para mandar os visuais ou seja o principal personagem a monstra dele está aqui na blamid acho que está aqui na namorada dele está aqui na primeira música da semana 4 e a última que são os dois lutãos contra nós está aqui na cor a gente vai fazer cada uma aqui no normal no caso vamo lá 3 2 1 1 versão otimizada para android O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.